Fala pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo aqui no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like, esse é o canal Games de PC Hoje eu quero falar aqui sobre um patch, não sei se é um patch ou é um novo jogo, na verdade é um novo jogo do Football Life 2023 Que é da equipe da Smoke, Patch Smoke, Smoke Patch ou Patch Smoke, enfim É um pessoal aí, eu acho que não é brasileiro, o pessoal aí que eu entrei no site lá são tudo estrangeiro parece Não sei de onde que é, onde que são esse pessoal, mas enfim, eles lançaram aqui uma atualização entre aspas Eles pegaram o patch 2021, Pro Evolution 2021, refez ele, mudou algumas coisas do jogo e mudou um pouco a jogabilidade Poucas coisas, não mudou tanto assim não, mas ficou bem jogável, ficou bem feito Eu vou entrar aqui para vocês verem e você só baixa ele, eu vou deixar nessa descrição aqui para você baixar o jogo Para você baixar a narração em português, ele vem em inglês Lembrando que o jogo só vem em inglês aqui, os textos aqui para você mexer aqui no jogo aqui Está tudo em inglês, settings, galeria, está tudo training, é tudo em inglês Aqui vai estar em inglês, esse aqui não dá para mudar em português ainda porque eles estão atualizando o jogo Mas em si o jogo já está pronto, na verdade esse aqui é um jogo que eles fizeram É considerado o Smoke Patch, ele está aqui Ele é baseado no Pass, só que eles fizeram um jogo novo baseado no Pass 2021 Eles fizeram esse jogo aqui para o pessoal jogar a Master League Que está aqui a Master League, que eu gosto de jogar muito a Master League Que é a única coisa que eu gosto de jogar no futebol, que é a Master League E tem aqui o Legend também, enfim Para quem gosta de jogar a Master League, jogar aqui um mistozinho com seu amigo, enfim Mas eu gosto mais da Master League, você que decide qual você quer jogar aí Mas tem em narração que eu vou deixar aqui na descrição De um trabalho para baixar a narração, que eu não estava conseguindo para entrar no link deles lá Mas eu vou deixar na descrição que o link já é desbloqueado Para você não bloquear lá, porque eu me perdi lá no site deles lá Depois de meia hora eu consegui baixar Mas aí eu vou deixar aqui na descrição desbloqueado, já está certinho para vocês Do jogo, você só baixa o jogo direto, não precisa de nenhum jogo Isso aqui já é por conta dele mesmo, você só baixa ele A parte dele lá, são oito partes, se não me engano São oito partes, você baixa as oito partes, já instala ele automático Não precisa ter outro jogo Se você tiver algum peça aí, não coloque ele em cima nada Instala ele, eu vou deixar aqui na descrição como que instala ele Porque eu não posso mostrar aqui como que instala esse jogo Porque se eu mostrar aqui, o YouTube vai bloquear O YouTube, nossa desculpa aí, eu estou até gaguejando aqui O YouTube bloqueou dois vídeos meus e bloqueou meu canal por uma semana Eu fiquei uma semana sem mexer em nada aqui Porque coloquei um conteúdo ensinando como é que fazia Para, eu não sei se era jogo, eu não lembro nem o que era Eu sei que eles bloqueiam meu vídeo Dizendo que eu não posso ensinar mais a fazer o tutorial de jogo Então, eu acho que foi um jogo de Eu não sei se foi Half Life, enfim, eu não lembro aqui Mas enfim, o que me interessa aqui é o patch No caso aqui é o jogo É o novo jogo que é o Futebol Alive 2023 Então eu vou deixar aqui na descrição para você baixar o jogo Não precisa de outro jogo, ele já é independente Ele é considerado stand-alone, então você baixa ele O E-Futebol Alive 2023 Já está atualizado todo o time aqui Eu vou até entrar aqui para vocês verem Aqui tem a busca com desliga Campeonato Brasileiro Série A, Série B Está todo com os times aqui Do Campeonato Brasileiro, os uniformes Mas só tem um problema nesse patch aqui No caso, no patch não Nesse jogo, jogo patch Considerado jogo patch que ele é completo Você tem que baixar as faces do jogo Os jogadores tudinho, porque ele vem sem as faces dos jogadores Mas eu vou deixar aqui na descrição os links Para você baixar todas as faces do jogo Dos jogadores no caso E como instala Então vai estar tudo aqui na descrição É só baixar lá todos os links Ele vai dar mais ou menos de 20 a 30 GB o jogo Mais 20 a 30 GB as faces Então é muito pesado Mas depois que você instalar tudo certinho O jogo fica impecável Fica um jogo melhor do que o PES atual Que o E-Futebol 2023 Vai sair a Master League Só esse ano que vem Ninguém sabe quando Em 2023 Final de 2023 Então vai demorar muito Até lá Para você jogar isso aqui Eu não ia fazer esse vídeo aqui Mas resolvi fazer Para ajudar a galera Que está sempre jogando futebol Se tiver atualização nesse jogo aqui Eu vou colocar aqui no canal Então se inscreva no canal E deixa aquele like aí E fica ligado aí Que se tiver qualquer atualização dele Eu vou aqui mostrar no canal Beleza? Então é isso aí pessoal Só mostrando aqui para você O jogo aqui Cara, ele está completinho Os uniformes aqui Deixa eu botar aqui Só na bônus league Aqui Borussia Dortmund Baird e Bonique Aqui está aqui Os jogadores Tudo atualizados Os uniformes Os faces Já está abaixados Que eu coloquei já As faces dos jogadores Pena que ele está em inglês aqui Mas eles vão atualizar Para português Vai ter atualizações Quando tiver as atualizações Desse jogo aqui Eu vou colocar aqui no canal Então fica ligado aí Que logo logo Vai ter atrasação De estádio Né? De Placares Eles vão colocar muita coisa No jogo Então fica ligado aí Que vai ter muita Muita novidade Deixa eu dar só uma olhada Aqui no Premier League Aqui está o Arsenal Vamos pegar aqui Outro aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos pegar o Chelsea Só mostrar aqui Os jogadores Aqui Magalhães Aqui está Já está aqui O Gabriel Jesus No Arsenal Aqui o Chelsea Já tem o Thiago Silva Já está ele na tela Aí O Aubameyang Enfim Tem bastante jogadores Aqui já Na Aí Então é isso aí pessoal É só Mostrando aqui Não vou mostrar Como é que instala o jogo Porque infelizmente O YouTube vai bloquear Esse vídeo aqui E eu não posso mostrar Então eu vou deixar aqui Na descrição O link De como instalar Que é fácil de instalar Não é bicho set de cabeça Então Só baixar os links lá Instalar o jogo Que é Executável Você só executa E ele instala Não tem segredo nenhum Então tá aí O jogo Muito bom Cara Esse jogo aqui Que eles fizeram O pessoal da Da Smokepatch Aqui né Os patch smoke Enfim Eles fizeram um jogo Que ficou bem parecido Com o PS do M21 Jogabilidade Ficou bem na hora Vamos até jogar Uma partidinha aqui Rapidinho aqui Vamos pegar esses dois Aqui Chelsea mesmo Vamos pro jogo Aqui Pra quem gosta De jogar Master League Esse jogo aqui É muito bom O BES atual Que no caso Do E-Futebol Não tem a Master League Até esperar lançar Isso aí Nossa É melhor você ir jogando Já outras opções Que tá melhor Do que a opção atual Que é da E-Futebol 2023 Da Konami né cara Porque A Konami só tá Pensa na bola Infelizmente Um grande abraço A você de casa Estamos esperando Os últimos preparativos Aqui Antes deste jogo Que é um dos mais Aguardados da temporada Um jogo Que costuma ser Cheio de emoções E pouco Recomendável Para cardíacos O clássico Entre os dois Grandes rivais Da cidade É o tipo De jogo Que parece Que sempre existiu Tamanha A importância Dele para o torcedor Um grande derby Então lembrando pessoal Você vai ter que baixar Um dos mais impressionantes Desta região Hoje é dia de amistoso Deixa eu só tirar o comentário Aqui Deixa eu só lembrar uma coisa Que você vai ter que baixar A narração E as faces dos jogadores Que ele não vem incluído No jogo Então Vou deixar tudo Na descrição aqui E você só Abaixa lá Beleza Então vamos Só jogar uma partidinha rapidinha Aqui Uma demonstração Eita nós Corre 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 Então é isso aí pessoal Vou encerrar aqui o vídeo Só mostrei um pedacinho Do jogo Para ver se Está jogando Está tudo certinho Está tudo atualizado O jogo está excelente Parabéns aí Pessoal da Smokepatch Fez um trabalho excelente Está melhor do que a Konami Para mim Na minha opinião Então é isso aí Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Se inscrevam no canal E deixem aquele like E se inscrevam no canal Que eu vou deixar aqui As novidades do jogo Quando lançar a atualização Eu vou colocar aqui no canal Beleza Um abraço a todos E até mais Deixem todos com Deus Valeu, valeu